Olá galera, este vídeo aqui vai ser um complemento da minha análise do Trade Fionic, que eu achei que estava incompleto. Eu fiz assim um improviso e tecnicamente esse meio que assim é, não é um roteiro elaborado nada, mas é que como eu já tinha um tweet fazendo, fica mais fácil. Mas enfim, eu elaborei aqui essa teoria e que tipo, eu estou tão convencido que eu estou certo, que eu não vejo como uma teoria, eu acho que é realmente, vocês vão ver, 31 de agosto, eu prometo, porque eu acho que tem várias evidências assim, e que apontam que pela lógica do que eles fizeram, eu acho que é isso mesmo. E o que seria, o que se trata esse vídeo é realmente falando sobre o Kane, é o verdadeiro fim. Pois assim, como vocês podem perceber, a nova série da Fiona e Kane é sobre o multiverso. Então temos diferentes variantes do multiverso. Está vendo esse fim aqui? Ele não é o nosso, ele não é o da Terra de U que a gente conhece. Por quê? Aí que está, aí que eu, olha só. Vou explicar para vocês porque, muito provavelmente, esse não é o fim que conhecemos, esse é de outro universo. Aqui as evidências. Nenhum deles é o original, está vendo? Neste trailer aqui, não aparece o verdadeiro fim. Deixa eu ver aqui, olha. Complicado, porque são muitas cenas, hein? Tá, é isso não é, Tava. Vou mostrar as outras variantes. Tá vendo? Essa é uma variante. Ó. Olha aí, ó. Peraí, tá vendo? Esse aqui é o fim de Famer World. Por quê? Porque ele já tem o nariz, tá vendo? Esse é o nariz. Então é daquele mesmo episódio, dos dois episódios. São três episódios que aparecem, essa variante. Né, da série original. O que aparece no episódio fim de Human, fim de Human, o fim humano. Jake, o cachorro, né? Jake the dog. Jake o cão, né? E depois no episódio crossover. Aqueles, que o fim original, o fim e o Jake original encontram. Esse aí, tá vendo? Então, esse nariz aqui é inconfundível. O braço também segue naquela mesma linha de design. Você tem que prestar atenção no design, sabe? Tem toda uma linguagem visual que nos ajuda a identificar qual é qual. Então, parece que esse seria o mesmo de outra cena aqui. Olha. Ai, sério, tá meio complicado. Então, eu vou no Twitter aqui mesmo, que eu já separei aqui. Olha só. Tem outro tweet, tá vendo? Não é esse aqui. Não é esse aqui. Esse aqui é o de Formal World. Tá vendo? Parece que é o mesmo. É o mesmo, tá vendo? A calça, tudo, enfim. Esse aqui é o filme de Formal World, só que adulto. Porque passou o mesmo tempo, na linha do tempo original, né? Quer dizer, na linha do tempo de Formal World, né? Da outra realidade que o filme criou, com o Prisma. Aí, ele ficou adulto, porque o fim também ficou adulto. Então, esse aqui seria o fim verdadeiro. Aí que eu explico melhor, justamente, no... Tá vendo? Esse era o Formal World. Ó, tá vendo como ele era? Aí, ele ficou assim. Atualmente, ele tá assim. Aqui, ó. Aqui, eu vou explorar o verdadeiro fim. Nenhum deles no novo trailer aparece, ó. Esse aqui seria o verdadeiro fim. Mas por quê? Olha só. Ele tem toda essa mesma linha visual, ó. Ele tem... Esse aqui é de um vazamento, ó. Um vazamento. Vou se letrar aqui como tá, que é mais fácil. Os fins que aparecem no trecho unique, aqui no mundo dos originais, esse é o vazamento do primeiro trecho. Que é. Então, por que esse é o fim original? O único fim com a única mochila verde. Deu vazamento. A reação do público. Esse vídeo vazado que eu vou mostrar aqui. Que é da Comic Con. O braço biônico segue no mesmo design. O fim do especial da Terra Distante. Together Again. Que é o Juntos Novamente. Ele velha lá, tem esse mesmo braço. É o mesmo do pôster, por causa do design da barba. Porque a barba é parecida. Acho que é a mesma. No trailer, no vídeo vazado, ele está com a saima para ir imitamente sozinho. Ele tem esse protetor de ombro marrom. Que o idoso, né? Que é a sua versão idosa. De Juntos Novamente também tinha. Tá vendo? Tá vendo? Aqui vai comparando, tá vendo? Olha só. Esse aqui não é idoso, mas é que ele tava com a mesma roupa, entende? O braço, o mesmo. Tá vendo? Olha só. Ele também tá com a tatuagem. Tá vendo? Ele faz isso de propósito, justamente pra indicar qual que é o verdadeiro. E... Esse aqui é o mesmo. Desse aqui. Parece que ele irá aparecer no segundo episódio de Funny and Cake, já em 31 de agosto. Então, é possível que já em 31 de agosto a gente consiga ver o verdadeiro fim, ó. Ep 2. Simon, que era o rei de Arlado, passa pelo menos por ser humano comum e humano ágil que não considera tão meio desiderático. Episódio focado no Simon vai ser o episódio 2, que pode ser que já apareça lá essa cena aí vazada. Olha só a cena vazada. O Simon tá ali, tá total. A gente já sabe que vai ter sangue. Por causa que a classificação é pra 14 anos. E... Esse é o fim original, tá vendo? Ele aparece aí. O fim original. E é isso. Ele tem... Sua aparição como jovem adulto em Obsidian, como alguns anos antes dos eventos, de Fiona e Cake. Isso sempre explica por quê. Ah, não. Peraí. Já errei aqui. Tá vendo? Olha só. Ele é aparecendo no segundo episódio de Fiona e Cake, já em 31 de agosto. O fim, aí... Como a gente vê aqui, ele tem uns 29 anos. Pois o showrunner... Ah, Demut disse uma entrevista em vídeo, que vocês podem pesquisar aqui. Só pesquisar Fiona and Cake Interview. Vai aparecer lá. Tem múltiplos vídeos, então vocês vão ter que procurar, porque é meio difícil. Ah, qual que é? Qual? Pois é. Meio difícil achar, mas tem vários assim. Diz-se em uma entrevista que a nova série se passará 12 anos após os eventos de Como é Longo e Fimi. Isso posiciona a sua aparição como jovem adulto em Obsidian como alguns anos antes dos eventos de Fiona e Cake. Isso também explica por que o Simon agora possui um fio de cabelo branco, coisa que não tinha Obsidian. Tá vendo? Tá vendo? Isso. Porque você sabe o que a gente vê, passa alguns anos depois de Obsidian. Então, Obsidian é um futuro muito próximo, porque se Fiona e Cake é 12 anos depois do final da série, Obsidian pode ser um pouco menos de 12 anos. Muitas décadas no futuro, então, acontece o To Get Again, com o fim de vários outros personagens mortos. Ah, isso aqui é um bônus, né? Mil anos após Como é Longo e Fimi, Futura Distante, Chame Bé, Ficou Novo Rei de Nova e Espécie, que se tira a partir desses anos. Isso aqui não tá no assunto, mas eu quis complementar aqui, que vocês podem ler se quiser. Então, é isso, essas foram as evidências, então, não acreditem. Os fins que aparecem nesse trailer aqui não são original. Então, o que a gente conhece mesmo, tá em uma cena do primeiro trailer, só aquela cena mesmo que ele, sabe, essa cena do, tá com o Simon aqui. E parece que, realmente, o Jake morreu. O Jake, nossa, ele morreu por quê? Por causa que ele age estranho, sabe, nessa trilha, assim, né? Ele não tá com o Jake, se a gente conhece ele, já estaria com o Jake, estaria montado em cinema dele, alguma coisa. Mas, não, ele tá ali sozinho, explorando floresta, que eu acho que é floresta de U, né? Enfim, é isso. Tudo indica, tudo indica, que esse é o verdadeiro fim. E não o desse trailer. Espero que tenham gostado. Até mais.